E agora o SP Record fala de férias e animais de estimação. Essa convivência nessa época do ano é um desafio para muita gente, né? Na hora de viajar, qual o melhor lugar para deixar o bichinho? Quem tem gato sabe que eles não se adaptam muito bem a novos lugares. Por isso surge uma nova profissão no mercado, a de pet sitter ou babá de animal, que faz o atendimento em casa sem mudar a rotina dos felinos. Já no caso dos cachorros, os hotéis especializados garantem uma hospedagem bem divertida. Tarde de brincadeiras preparadas para divertir os hóspedes. Entre elas, esse desafio onde eles são estimulados a encontrar petiscos escondidos. Esse é um hotel para cachorro. A procura pelo serviço aumenta nessa época de férias de final de ano. Aqui são até 20 cães hospedados diariamente. Todos tratados com mordomias. Tem até climatizador no pátio para ninguém passar calor. A gente tem a creche, né? Que é para eles virem passar o dia fazendo essas atividades e depois vão para casa. E a gente também tem a hospedagem. Que eles dormem aqui, ficam com monitores 24 horas. Então eles não ficam sozinhos, sempre estão acompanhados. E a gente tenta, na hospedagem, a gente tenta seguir a rotina deles como se fosse em casa mesmo. Em respeito à dieta de cada cachorrinho, a alimentação vem de casa. Se tiver alguma emergência, a Ana é veterinária e faz o encaminhamento ao hospital. Os tutores precisam ter confiança, né? Porque é um membro da família. Então eles têm cada cachorrinho como se fosse da família. Então a gente tenta fazer da melhor forma possível. E a gente também sente que eles são da nossa família também, né? Segundo especialistas, o hotel pet ideal precisa ter estrutura com segurança e higiene. Uma rotina de atividades que tragam bem-estar aos animais. A alimentação de preferência deve ser fornecida pelo tutor. Isso evita problemas gástricos e alérgicos. E a equipe de profissionais precisa ser capacitada e ter de preferência um veterinário entre eles. No caso dos cães, a adaptação num hotel assim é bem mais tranquila. O pudim é a prova disso. O que já não acontece com os gatos, presentes em milhões de lares no Brasil. E isso faz crescer uma nova profissão no mercado. A de pet sitter ou babá de animal. Ariel é pet sitter. O biólogo atende principalmente gatos. Pós-graduado em comportamento animal, explica que os felinos têm dificuldade em se adaptar a lugares onde não são acostumados. Ele se estressa, com certeza ele vai se estressar de sair da casa. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A não ser que seja, por exemplo, uma estadia fora de mais de 45 dias, a gente sempre recomenda que alguém vá cuidar desse gato no território dele, porque ele vai se sentir muito melhor, muito mais seguro e vai ter o seu bem-estar muito mais preservado do que se ele fosse ficar num local diferente, principalmente se tiver outros animais. O pet sitter já atendeu coelhos, tartarugas, aves. A rotina de trabalho inclui pelo menos uma visita por dia ao animal. E o serviço começa antes mesmo da família viajar. A gente faz a pré-visita para a gente poder conhecer os animais com os tutores junto, para eles já meio que passarem aquela confiança que eles têm para os tutores, para a gente. E aí, no caso de gatinhos um pouco mais arredios, com mais medo de pessoas estranhas, a gente pode fazer um trabalho de dessensibilização, então fazer mais visitas para conhecer esse gato melhor antes deles viajarem. Mas ao longo dos dias também do pet sitter, eles vão se soltando mais. Isso é muito legal. Acho que o mais gratificante dessa profissão é ver eles criando essa confiança na gente. Daniel é veterinário e diz que além dos felinos, animais silvestres também precisam de cuidados especiais. Uma tartaruga não pode comer determinados tipos de alimento. Você tem que ter um local que ela não possa fugir. É um animal que às vezes pode ser pequeno, que pode cair num ralo. Um pássaro pode voar. Então, tem que tomar cuidado para essa pessoa que for tomar conta do animal, ou se ela for transportar, tem que tomar cuidado para essa pessoa ter um ambiente adaptado para essa espécie. Porque assim como os felinos, a gente está falando sobre o comportamento deles, os animais silvestres já são mais ressabiados por si próprios. Então, o local que ele vai ficar tem que ser adaptado para aquela espécie, para não ter acidentes. Então, o local que ele vai ficar tem que ser adaptado para essa espécie. Então, o local que ele vai ficar tem que ser adaptado para essa espécie. Então, o local que ele vai ficar com essa espécie. O que é isso?